e eu quero profetizar sobre a sua vida a palavra de Deus diz assim que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito eu profetizo sobre você que a luz de Deus vai brilhar sobre a sua vida e todas as trevas vão embora vão ser dissipadas aquilo que está atrapalhando o seu casamento e você não sabe o que é aquilo que fez com que você perdesse seu emprego a sua empresa e você não sabe o que é aquilo que tem colocado discussão entre você e seus filhos e você não sabe o que é eu volto a afirmar a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito eu profetizo que vai chegar o dia perfeito na sua vida em nome de Jesus ore comigo meu Deus e meu pai nós tomamos posse dessa profecia tomamos posse dessa palavra crendo que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou possamos imaginar em nome de Jesus amém se você crê eu creio junto com você deixa escrito aqui embaixo eu creio que Deus te abençoe nesse dia